Eu gosto de usar antioxidantes dorais no meu consultório, mas eu não acho que deva-se tomar antioxidantes dorais sem acompanhamento ou médico ou da nutricionista, porque isso é muito individual, a dosagem é individual pra gente ter segurança, então realmente eu acho que se você vai tomar um nutracêutico você precisa de um acompanhamento. Se não, capricha na alimentação, frutas, verduras, uma alimentação com menos carboidratos simples, né, os assuntos simples, pão, massa, capricha nisso, que isso faz diferença, tá bom? Tente controlar o estresse, isso também faz diferença, com isso você vai diminuir o estresse oxidativo, mais do que combatê-lo, mais do que usar produtos pra que você neutralize eles, Se você diminuir as flechas que vêm, se você diminuir o estresse oxidativo, você vai precisar de menos antioxidante, entendeu? Então o que é que diminui o estresse oxidativo? Procurar levar uma vida mais leve, uma prática de atividade física saudável, melhorar a alimentação, não fumar, controlar o estresse dentro do possível, se tiver estresse demais procurar um acompanhamento psicológico, Então isso tudo diminui o estresse, uma alimentação boa, né, diminui o estresse oxidativo e você vai precisar de menos antioxidantes, eu, eu, e isso é o que eu mais faço.